Música Bom, nós continuamos aqui no Rio Grande do Norte, na região da capital do estado, em Natal, e agora, depois de realizar o nosso trabalho, vamos aproveitar também uma parte de lazer aqui, que é o passeio aqui na região de Natal. Nós estamos a cerca de 10 a 12 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, Natal, no município de Parnamirim, no distrito de Pirangi, aqui na praia de Pirangi do Norte, onde é o embarque desse belíssimo passeio que nós vamos iniciar a partir de agora, e que o João Batista, que é o guia aqui, vai nos dar algumas dicas para quem sabe você, quando vier aqui ao Rio Grande do Norte, poder aproveitar. Essa é a nossa dica do Encontro Marcado na Estrada. Já, já eu te mostro como é belíssimo esse passeio. Música 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 Bom, para você que vem a Natal, principalmente a gente que é da região sul, quando você vem ao Rio Grande do Norte, você tem várias opções para você aproveitar o seu descanso, o seu passeio, as suas férias, enfim. Você tem além das belíssimas praias aqui do Rio Grande do Norte, tem outras opções como nós estamos mostrando. E uma delas é essa aqui onde nós estamos. Eu estou aqui com o João Batista e ele vai nos explicar por que quem vem a Natal não pode deixar de fazer esse passeio e de aproveitar esses momentos como nós estamos aproveitando agora, né João? É isso mesmo. Esse passeio aqui, o da Marina Badauê, é um dos passeios de barco mais famosos do Brasil. Ele tem mais de 27 anos já trabalhando aqui nas piscinas naturais de Piranji do Sul. O passeio consiste em duas horas de passeio, consiste em duas horas de passeio, uma hora. Nós ficamos aqui nesse paraíso ecológico que são as piscinas naturais de Piranji do Sul e mais uma hora a gente faz um percurso pela beira da praia conhecendo as praias do litoral sul. Búzios, Piranji do Sul, Piranji do Norte e vamos até Cotovelo. E também pontos turísticos importantes como o centro de lançamento de foguetes da Barreira do Inferno que fica aqui no nosso estado, foi o primeiro centro de lançamento da América Latina. Eu passei saídas diárias sempre pelo horário da maré e essa é uma oportunidade boa de conhecer aqui o nosso litoral de uma forma, vendo do mar para a praia, de uma forma diferente. E a gente está observando, né João Batista, são turistas do Brasil inteiro, até do mundo inteiro que visitam aqui o Rio Grande do Norte, essa região aqui de Natal e que aproveitam isso com toda essa animação de vocês, com essa equipe aqui, né? Essa integração, o pessoal fazendo amizade, aproveitando essas belezas que existem aqui no Rio Grande do Norte e curtindo momentos agradáveis, né? É isso mesmo, é assim, hoje está um dia maravilhoso, como vocês podem ver a maré está bem baixa, o sol está brilhando forte, mal tem nuvens no céu e a gente atende gente aqui de toda parte do mundo, como você disse, de toda parte do mundo mesmo Brasil principalmente, o pessoal brasileiro, o pessoal do sul que tiver a oportunidade de conhecer aqui não deixe de fazer esse passeio porque vale muito a pena. São duas horas sensacionais, né? Duas horas sensacionais e inesquecíveis, pode ter certeza. Agora sim, fala, bom, nós estamos aqui, como é que esse local, o que ele se destina, o que o turista pode aproveitar aqui e depois nós vamos para outros, eu queria que você falasse um a um. Ah, pronto, a primeira parada são aqui nas piscinas naturais, né? O turista aproveita aqui uma hora de mergulho, uma hora de mergulho, a gente fornece o material básico, máscara, snorkel, e eles podem aproveitar todo esse paraíso aqui, todo a ser explorado durante uma hora. Tem a alimentação dos peixinhos, tem o pessoal que faz fotos subaquáticas aqui. Logo depois a gente vai até a Praia de Búzios, que é uma praia que, assim, diferente de qualquer outra praia porque ela brota água doce na beira mar, né? Aí conhecemos o encontro do rio Comar, o rio Pirangi, entre as praias de Pirangi do Sul e Pirangi do Norte. Foi muito importante para a colonização aqui holandesa, na época da colonização holandesa no nosso estado. E depois até a Praia de Cotovelo, que é a primeira praia do litoral sul da região metropolitana de Natal, onde está a base de lançamento de foguetes da Barreira do Inferno. Bom, nós continuamos aqui acompanhando esse belíssimo passeio, com o João Batista dando essas dicas. E olha só, o pessoal aproveitando aqui, além de mergulhar ali, o pessoal aproveita, né, para alimentar os peixinhos aqui nesse arrecife, belíssimo aqui, dessa região do Rio Grande do Norte. faz um passeio aqui nessas piscinas naturais, aproveita, né, de uma forma muito especial aqui esse passeio. E nós vamos continuar por aqui, porque temos ainda outros pontos pra mostrar pra você. Eu vou pro intervalo e volto já com o nosso encontro marcado na estrada. Música Tudo isso com muita tranquilidade, muita segurança, pessoal brincando, se divertindo, e aproveitando realmente esse, que é um passeio especial pra quem coloca no seu roteiro de viagem essa região do Rio Grande do Norte. Com certeza, com certeza, vale muito a pena fazer. A segurança em primeiro lugar. Todos os barcos aqui do Mariana Badauei são fiscalizados pela Capitania dos Portos, né, todos os profissionais que atuam que, além de exercer a função de guia, como eu, e os barmês, o nosso comandante, também são formados em marinharia, tem experiência náutica também, pra caso, eventuais sinistros. Mas, como você pode ver, o passeio é totalmente pela beira da praia, segurança total. As famílias, por exemplo, que trazem com crianças, enfim, crianças a partir de que idade, como é que elas, que recado você daria pra essas famílias? Assim, não tem, não tem faixa etária pra curtir esse passeio. Não tem faixa etária pra curtir esse passeio. Todo mundo pode aproveitar. Hoje é um dia, como vocês podem ver, tem muita criancinha na água aí, o bebezinho mesmo, de colo, e o pessoal vem. Pode vir, não tem faixa etária, não tem contraindicação o passeio. O passeio realmente é pra aproveitar, pra curtir, pra se divertir, e pra levar uma grande recordação aqui do Rio Grande do Norte. Ah, com certeza, com certeza. Se você quiser conhecer o nosso litoral, venha fazer o passeio de barco aqui do Marino Badauei. Quantas pessoas vocês trazem a cada passeio? E a questão da preservação que eu vi que você estava falando ali, os cuidados ambientais, porque se cada um quiser levar uma lembrancinha que vem aqui, você trazendo uma média de 150, 200 pessoas por barco. Aqui eu já vi, são 3 a 4 barcos. Daqui a pouco não tem nada pra ninguém, né? Isso mesmo. Nossa embarcação, Marino Badauei tem 4 embarcações. A Marinha só permite 100 pessoas em cada barco, e é dessa forma que a gente trabalha, por questão da segurança. Então, todos os dias tem gente aqui. A gente se preocupa muito com isso. Não jogar lixo no mar, não retirar as pedrinhas coloridas que tem aqui pra levar pra casa. Tanto é que o pessoal, eu aconselho o pessoal que quer levar uma lembrança daqui, tem os meninos das fotos, que eles fazem as fotos debaixo d'água. Essa é a melhor lembrança. E preserva pra que outros possam conhecer esse paraíso aqui, né? Ah, com certeza, com certeza. Isso mesmo. A preservação em primeiro lugar. Tem uma área limitada, que é a UFRN, a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, tá fazendo um trabalho super bacana aqui de monitoramento. Então, tem uma área que está sendo destinada, essa área aqui onde a gente está, foi destinada somente a ser visitada. Então, mais de 90% das piscinas naturais aqui do Rio Grande do Sul está sendo preservada, que é pra manter a vida marinha pra gerações futuras, pra poder aproveitar também. É muito bacana. E a gente percebe que também é liberada a visitação, mas tem critérios, né? Tem tempo de visitação, número de visitantes, enfim, né? Com certeza. A gente tem hoje aqui, o IDEMA, estabeleceu um sistema de cotas para cada empresa trabalhar com um número específico de pessoas diariamente. que é pra não haver degradações futuras, né? Então, faz um convite, João Batista, para as pessoas da nossa região, da região de Foz do Iguaçu, da região sul, daquela fronteira ali de Paraguaios e Argentinos, pra que possam, quando incluir no roteiro de viagem o Rio Grande do Norte, Natal e região, possam vir aqui fazer esse passeio que a gente está aproveitando agora. Com certeza. Olha só, gente, se vocês quiserem aproveitar 100% aqui do nosso litoral Natal, conhecer o que há de bom mesmo, venha fazer esse passeio do Marina Abadauê, que vai ser inesquecível. Como vocês podem ver, o sol aqui brilha o ano inteiro, né? De calor vocês não vão ter que reclamar. Nem calor humano, nem a temperatura. Pode ter certeza, viu? Isso é bacana. Agora é bom situar pra quem está nos acompanhando, que muita gente está tão pertinho e não sabe, né? Pirangir, aqui é onde é o distrito de Parnamainim, que realmente tem esse passeio, esses momentos agradabilíssimos, fica a menos de 10 quilômetros de Natal. Isso mesmo, fica bem próximo de Natal, a estrada ARN 063, conhecida como Rota do Sol, ela tem a pista em dois sentidos, né? São bem conservadas, fica 12 quilômetros de Natal, pra ser mais exato, de Ponta Negra. Então está bem próximo, é só pegar o rumo ao sul. Por que eu te falei isso? Porque muita gente vem a Natal, vai pro norte, visita uma série de praias, mas está tão pertinho aqui, não vem aqui. Então é importante localizar também as pessoas. É só seguir, o nome da estrada já é bem sugestivo, Rota do Sol. Só seguir a Rota do Sol, enfrenta o maior cajueiro do mundo. Tá certo então, obrigado e sucesso aí no restante do passeio. Muito obrigado e mais uma vez, deixo o convite ao pessoal lá do sul, pra poder aproveitar aqui, o que há de bom em Natal, pode ter certeza. Bom, o nosso Enquanto Marcado na Estrada, aqui no Rio Grande do Norte, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa, a gente mostrou um pouco do que você pode aproveitar quando incluir no seu roteiro de viagem aqui o Rio Grande do Norte, porque realmente são muitas, muitas atrações que você tem aqui, além das praias do litoral, é claro. E eu espero que você tenha gostado do nosso programa, se você gostou, acompanha nossas reprises, ou até o próximo programa, quando você é um convidado muito especial. Fique então com essas belíssimas imagens, aqui do Rio Grande do Norte. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto